Uou, 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 eu sou um carro, ela não guia, sou um cigarro, ela não fuma, eu tô na dela, ela tá numa, eu tô de noite, ela de dia, eu viro rádio, ela não liga, eu peço um gesto, ela faz vida, toco guitarra e bateria, ela só ouve simonia, ela não liga se eu estou apaixonado, e nem se toca com a minha fantasia, se ela soubesse quanto eu tenho estudado, pra ver se entro lá na sua academia, ela não liga se eu pareço um desligado, mas acontece que ela já virou um dia, quando aparece eu já me sinto sorteado, eu sou brilhante, ela é a bateria, ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim, ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim. Ela não liga, 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 ela Na sua academia Ela não liga se eu pareço desligado Mas acontece que ela já virou mania Quando aparece eu já me espinto solteado Eu sou brilhante e ela é a loteria Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga pra mim Ela não sabe da minha história Eu tô na sua geografia Eu jogo sempre pela vitória Ela só joga água fria Ela não liga, ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga, ela não liga Toca com a minha fantasia Se ela soubesse quanto eu tenho estudado Pra ter sido lá na sua academia Ela não liga se eu pareço desligado Mas acontece que ela já virou mania Quando aparece eu já me sinto solteado Eu sou brilhante e ela é a loteria Ela não liga, ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim